Oi, meu nome é Isabela Lopes e eu sou do blog Brincando de Escritora. Definitivamente, todos os comentários que eu recebo aqui no canal, ou lá no blog, ou lá na página, onde for, sempre tem algum perguntando sobre inglês, ou sobre nível de inglês, ou sobre livro de inglês. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre ler inglês, tirando dúvidas de como ler inglês. No blog tem vários posts sobre isso, mas mesmo assim é uma coisa constante, é uma dúvida constante e eu entendo isso. Pra quem caiu aqui de paraquedas, além de blogueira literária e estudante de letras, eu também sou professora de inglês. Então esse assunto meio que me acompanha o tempo inteiro. A pergunta mais frequente é como que eu posso saber o nível que a pessoa tem pra ler teu livro. E normalmente quando eu comento que eu li algum livro em inglês naquele mês, a pessoa pergunta Ah, mas será que eu consigo ler? Será que meu nível dá certo? Tudo isso é muito relativo, eu sempre respondo isso, porque eu daqui desse lado não tenho como saber como eu sou o nível aí, não tenho como saber nada disso. Se eu fosse sua professora, eu saberia. E é por isso que eu tive uma ideia muito legal pra esse ano, porque muita gente me contou que a meta de 2016 era pelo menos ler um livro em inglês. Então eu pensei, como eu posso ajudar isso, mesmo tendo distante? Existem vários tipos de personalidade, cada um é diferente, o jeito que cada um aprende é diferente. Então não é assim, um padrãozinho. E é por isso que eu pensei, nunca pensei, vocês já vão entender. Tem gente que só consegue ler depois de vários tempos, vários tempos eu acho, né? Depois de vários anos estudando a língua. Tem gente que consegue ler de acordo com o nível que tá indo com o básico e indo pro intermediate e por aí vai, de acordo com o que tá aprendendo. E tem gente, que é o meu caso, que simplesmente um dia decidiu que ia ler em inglês, pegou o livro e leu. Não foi fácil. Então o que eu pensei que eu, como blogueira, como professora de inglês, podia ajudar nessas metas que várias pessoas criaram, é simplesmente um grupo lá no Facebook. Vamos por partes. Simplesmente, ler em inglês não é que nem aqueles anúncios de trago o homem amado em 10 dias. Não é assim que resolve as coisas. O que é, pessoal? Então com esse grupo a gente vai poder conversar, vai poder tirar dúvida. Porque, claro, não dá pra pegar um cenário e ler tudo bonitinho o livro inteiro. Tem gente que faz isso, tem, não vou julgar. Mas assim, não é o mais aconselhável. Mas tem, claro, palavras que a gente não entende. A gente tem palavras em português que a gente não entende, que é gerar em inglês. E às vezes a gente não acha a palavra no Urban Dictionary, porque tem umas gírias que a gente não conhece, ou uma expressão. Então eu pensei nesse grupo, por exemplo, alguém tá lendo o livro em inglês e aparece tipo, nossa, não tem ideia do que significa, sei lá, chest. I fold my arms over my chest. Cara, não sei, não achei no Urban Dictionary bem só que não é gíria, mas enfim. E aí você taca essa frase lá no grupo, nossa gente, alguém pode me explicar, eu tô parada nessa frase. E aí às vezes eu ou até outra pessoa do grupo vai e ajuda, sabe? Então vai ser um grupo aberto, qualquer um vai poder entrar lá, qualquer um vai poder participar, não tem meta. Nossa, Isabela, mas você criou esse negócio por causa da meta do povo? Tá. Ah, mas eu acho que nessa hora de querer ler em inglês a meta pode atrapalhar até. Porque, por exemplo, ah, uma pessoa entra na cabeça e fala, ah, até o final do ano eu vou ler cinco livros em inglês. E aí a pessoa dá uma travada, descobre que não é assim, descobre que precisa ler mais calma e acaba lendo um livro em inglês no ano. Isso vai diminuir a pessoa. De forma alguma, ela conseguiu ler o livro em inglês, só que às vezes por achar que ia conseguir ler cinco, fácil ter lido um. Então eu não vou trabalhar com metas no grupo, a pessoa pode ter a meta pessoal dela. Mas eu não vou cobrar mais de ninguém no grupo, e muito menos de mim, e muito menos de ninguém. Como eu falei, eu já fiz várias vezes respondendo dúvidas sobre isso, vários posts sobre isso, e eu vi que a coisa continuava, porque realmente não é assim que funciona. Então o que eu pensei que seria mais, assim, prático, mais real pra essa situação seria o grupo, porque é uma coisa que as pessoas estão lá o tempo inteiro. E quando eu fiz a maratona de 24 horas, a gente criou o grupo pra conversar, e foi muito legal. A interação é muito gostosa. São pessoas que gostam da mesma coisa, com a mesma ideia, com o mesmo ideal. Então no final das contas é muito divertido, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Se você for interessado, o link pro tal grupo vai estar aqui embaixo. Lembrando que não precisa ler meta, não precisa ser expert em inglês, não precisa já que vai ler 50 livros até o final do ano em inglês. Você conseguiu? Ótimo. Porque eu fico me sentindo muito mal quando a pessoa pergunta, será que esse livro é do meu nível, e eu não posso nem, tipo, saber o nível da pessoa. Então às vezes no grupo, às vezes até conversando em inglês com a pessoa, eu posso saber o nível dela. Não sei, a gente pode fazer várias coisas legais lá no grupo, conversas em inglês por Skype, que eu posso conversar com a pessoa, ver o nível, ajudar, não sei. Eu tô pensando, mas de primeira é o grupo pra gente poder fazer isso. Então não importa se a pessoa vai ler um livro fininho, ou se ela vai ler um super livro, ou se ela vai ler gibi em inglês, ou se ela simplesmente vai começar a ler site de fofoca em inglês. O foco é simplesmente perder o medo, saber que não é bicho de sete cabeças, mas também não é amor que aparece em dez dias. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da ideia. Eu pensei muito sobre isso, pelos comentários que eu recebo, e-mail e tudo mais. Sempre recebo alguma coisa sobre inglês, então meu lado professor eu falo um pouco mais alto, e eu resolvi fazer esse grupo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tá animado, se você tá animado, já entra logo no grupo, vamos estar lá. Só pra lembrar que quinta-feira agora, dia 14, vai ter um encontrinho, em graça, os que sou eu que quero encontrar vocês, eu expliquei, lá no Rio de Janeiro, que vai ser no Not Shopping, na Starbucks, que fica no segundo andar. O encontrinho começa às duas horas, e eu vou estar lá tomando frotinho de caramelo, doida pra abraçar todos vocês, ou mais que esteja muito quente aí no Rio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele gostei aqui embaixo, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, e quer aguentar as minhas loucuras e tudo mais, é só se inscrever também aqui embaixo, porque você vê os videozões de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado da novidade, a gente se vê no próximo vídeo, e se você for do Rio, a gente se vê quinta-feira. Muito obrigada, e tchau! Tchau!